Nós vivemos num corpo de carne, mas nós somos espírito. E nada, nada, nada do natural pode governar o espírito. Porque o espírito é a imagem de Deus. E todas as coisas acontecem no espírito, antes de nós vermos realizadas no natural. E nós precisamos de entender isto na nossa vida. Diz aqui assim em Hebreus capítulo 1, versículo 3. O filho é o resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa. Muitas vezes quando nós vemos os filhos muito parecidos com os pais, é tal filho, tal pai, tal pai, tal filho, não é? Nós usamos essa expressão. São muito parecidos, muito parecidos. Mas aqui nós vemos o filho é o resplendor da sua glória. A expressa imagem da sua pessoa. Quando nós olhamos para o espelho, nós vemos do outro lado uma imagem. A imagem de quem? Da pessoa que está a olhar para o espelho. Aqui está a dizer que o filho é a expressa imagem do Deus Pai. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Diga comigo. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Vamos focar-nos nisto nesta manhã. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O filho é a expressa imagem de Deus. O filho é a expressa imagem da sua pessoa. E quando nós olhamos para nós, a Bíblia nos diz, vamos fazer assim, deste lado é o espiritual. Vamos imaginar, este lado é o espiritual. Neste lado é o natural. Nós fomos criados espírito. E ponho um sorriso. A imagem e a semelhança de Deus. Muito obrigado por esse entusiasmo. Vocês estão tão entusiasmados. O filho de Jesus expressa a imagem da sua pessoa. Nós fomos criados para ser o quê? Expressa a imagem da sua pessoa. Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Diga lá. Eu fui criado à imagem e à semelhança de Deus. Mais uma vez, eu fui criado à imagem e à semelhança de Deus. Repetindo, quando nós olhamos para o espelho, agora aqui é no natural, a imagem que nós vemos do outro lado é nossa. Mas nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, tal qual o filho, que é expressa a imagem da sua pessoa, nós somos a sua imagem. E nesta manhã, é meu desejo mesmo que toda a nossa mente, haja uma explosão no nosso homem interior, para nós percebermos isto. Porque isto muda a nossa maneira de viver aqui neste mundo. Deixamos de viver baseado na lei da carne e passamos a viver baseado na lei do Espírito que domina a nossa carne. Não é a carne que domina o Espírito. Muita gente vive assim. Muitos cristãos vivem assim. Muitos cristãos estão cheios de teologia. Vamos pensar nisto. Estão cheios de teologia, estão cheios do conhecimento bíblico. Conhecem a Bíblia de ponta a ponta, mas a carne domina o Espírito. Mas nesta manhã, nós precisamos entender, nós fomos criados à imagem de Deus. E porque fomos criados à sua imagem, Ele deu uma instrução maravilhosa para nós. Uau! Eis que eu vos dou poder. Eis que eu vos dou autoridade. Diga lá, eu tenho poder. Eu tenho autoridade sobre todas as coisas. Eu tenho poder. Eu, Espírito, Irmão, Espírito, nós temos poder sobre todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Diga comigo, pela palavra do seu poder. Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, diz que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Tudo o que é visível, olha, tudo o que é visível foi feito a partir do invisível. Está escrito na Hebreus, capítulo 11, em versículo 3. Tudo o que é visível foi criado pela palavra do seu poder. Ouça, e tudo aquilo que nós vemos aqui no visível, primeiro surgiu no invisível. Já disse que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Quando nós pensamos na criação, logo no início da Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus estava lá. Alô? E esta amálgama que havia por aqui, sem forma, vazia, disforme, cheio de trevas, mas havia o Espírito que veio. E quando Deus falou, quando Deus falou, o Espírito deu forma a todas estas coisas. Diga comigo, Deus falou. Diga mais uma vez, Deus falou. Tudo foi criado, diga, tudo foi criado porque Deus falou. Foi a palavra de Deus. Diga com convicção, foi a palavra de Deus. Diga, foi a palavra de Deus. E Deus diz, eis que eu coloco em vós. A minha palavra. E ele utiliza a expressão, eu ponho a minha palavra na tua boca, na boca dos teus filhos, e dos filhos dos teus filhos, para que te vá bem para sempre. Mas quando Deus está a falar da palavra, a palavra de Deus é o quê? É Espírito e vida. Então, Deus está a falar para nós, homens espirituais, eu coloco a minha palavra, que é Espírito e vida, em cada um de vós, para que ao falarem a minha palavra, as coisas aconteçam no natural. Foi assim que Jesus fez. Nós entendemos, diz o apóstolo Paulo, nós entendemos, aliás, o escritor aos hebreus, Nós entendemos, pela fé, que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Diga comigo, as coisas espirituais deram origem às coisas naturais. Mais uma vez, as coisas espirituais deram origem às coisas naturais. O mundo visível, antes de se tornar visível, antes de se tornar visível, era invisível. E a palavra de Deus, ao ser falada, tornou o invisível, visível. As coisas espirituais deram origem ao material. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Este homem vai dominar, este homem vai reinar, este homem tem autoridade sobre todas as coisas. Então, Deus forma o homem do pó da terra e Deus dá autoridade ao homem sobre todas as coisas. A minha oração é para que eu próprio e cada um dos irmãos possamos entender aqui dentro, no nosso homem interior, no nosso homem interior, que nós temos autoridade de Deus para vencer e ultrapassar toda e qualquer adversidade que se levante na nossa vida. E como é que nós vencemos? Aplicando princípios do reino. Aplicando os princípios que Deus nos deu para nós vivermos de acordo com esses princípios. Colocando em prática aquilo que Deus nos deu. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Deus fez o homem Espírito e nós somos Espírito, alma e corpo. Mais uma vez, Espírito, alma e corpo. Esta é a ordem. A ordem divina a respeito do homem é que o homem é Espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e Espírito. Há muita gente que alimenta mais o corpo do que o Espírito. Por isso é que é governado pelo natural. E não é governado pelo espiritual. Quando alimentamos mais o Espírito, então o Espírito começa a governar o natural. E o natural, diga comigo, submete-se. Não tem outra escolha, não tem outra opção. O natural submete-se ao espiritual. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 e 16, E os irmãos, prestem bem atenção, por favor. Prestem mesmo bem atenção àquilo que vão ouvir nestes textos das Escrituras. Colossenses 1, 15 e 16. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogénito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestados, mas tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses, no capítulo 2, diz assim, nele, versículo 3, nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E agora prestem atenção e vejam lá o que diz no versículo 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Diga lá comigo, em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Os irmãos sabem que isto é muito importante para nós. porque quando Jesus andou na terra, Jesus perguntou aos seus discípulos, ouçam lá, vamos aqui ter um pezinho, uma conversa aqui, um pezinho de orelha, como se costuma dizer. Vamos cá aqui em conversar um bocadinho. Quem é que dizem os homens que eu sou? Ah, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. E eles estavam ali a argumentar e a dizer aquilo que diziam, outros dizem que tu és João. e Jesus em determinada ocasião disse, e vocês? E vocês? E Pedro? Levantou-se para dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olhou para ele e disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou o natural, a carne e o sangue, mas revelou-te o meu Pai, que está nos céus. essa não é uma revelação da carne. Essa é uma revelação de Deus. É uma revelação do Espírito. E nós precisamos de entender que quando a Bíblia nos está a dizer, dizem Cristo, diga comigo, em Cristo, em Cristo, o Espiritual, em Cristo, habita o quê? Habita o quê? A plenitude da divindade no seu corpo. Plenitude é plenitude. Não há mais nada a acrescentar à plenitude. Em Cristo, diga comigo, em Cristo, habita, corporalmente, a plenitude da divindade. Uau! E nós ficamos entusiasmados por saber isto. O Senhor a quem nós servimos, o Senhor que nós adoramos, a quem nós seguimos, Uau! Ele é o Senhor em quem habita a plenitude da divindade. Estão felizes com isso? Então agora acrescentem, ponham-se um sorriso e digam assim, eu vou ficar muito mais feliz ainda. Mas vocês estão com uma cara feia, ponham lá uma cara bonita. Eu vou ficar muito mais feliz ainda. Olha o que é que diz no versículo seguinte. E, e, diga lá, e, isso significa uma continuidade, há uma continuação do plano e do propósito divino. E, por estarem nele, que é o cabeça, ouça bem, que é o cabeça de todo o poder e toda a autoridade, vocês receberam a plenitude. Oh, nós necessitamos ter esta compreensão no nosso homem interior. Em Cristo habita a plenitude, corporalmente, habita a plenitude da divindade. E nós, ouça, nós estamos em Cristo. Diga comigo, eu estou em Cristo. E porque eu estou em Cristo? Diga com convicção, eu estou em Cristo. E porque eu estou em Cristo? Em mim habita a plenitude. Por isso é que quando ele declarou que ele tinha o domínio sobre todos os principados, todos os apodestados, todos os reinos, todas as coisas, diz que ele foi assentado à destra de Deus Pai. Nós, que estamos em Cristo, estamos sentados nesse lugar. Temos o domínio, temos a autoridade sobre todas as coisas. Nesta manhã, oramos a Deus para que verdadeiramente entendamos no nosso homem interior que nós fomos vivificados em Cristo. Diga comigo, eu fui vivificado em Cristo. Mais uma vez, eu fui vivificado em Cristo. Aleluia. Aleluia. Para quê? Para que nós tragamos para o natural aquilo que é espiritual. Sem o espiritual não existe o natural. Guarde isto no seu coração. Sem o espiritual não existe o natural. o que é que isto significa? Significa que as situações que nós passamos no natural, elas só, as situações de adversidade que nós passamos no natural, elas só permanecem na nossa vida porque o nosso espiritual está doendo. eu repito, as situações de adversidade que são contrárias ao propósito de Deus, à vontade de Deus, àquilo para o qual Deus nos criou porque Deus criou-nos com um propósito e tudo o que acontece no natural na nossa vida contrário a este propósito significa que o nosso espiritual está doendo. não há volta a dar a isto porque se nós habita a plenitude da divindade como? É que habitando a plenitude da divindade porque estamos em Cristo no natural nós não vemos isso. Por isso há uma instrução para a nossa vida. Diga comigo a palavra de Cristo mais uma vez a palavra de Cristo diga mais uma vez ainda a palavra de Cristo a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Tudo é sustentado pela palavra do seu poder. Tudo é criado olha tudo é criado todas as coisas foram criadas para ele por ele pela palavra do seu poder. E ele diz-nos a palavra de Cristo habita em vós. A palavra de Cristo é o quê? é espírito e é vida. A palavra de Cristo é o quê? É o poder de Deus para a salvação para a libertação para a cura para a glória para a majestade para a identificação de quem? De todo aquele que crê. que a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. e Deus declara que ele já nos abençoou. O apóstolo Paulo escreve lá a carta à igreja de Éfeso bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Jesus Cristo e é comigo o qual já vos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Muitas vezes as pessoas andam à procura da bênção ali no natural e clamam a Deus para que Deus os abençoe no natural clamam a Deus para que Deus os curre no natural clamam a Deus para que Deus os prospere financeiramente no natural mas a Bíblia já declara nós já fomos abençoados como todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nesta manhã é este lugar aqui. já temos tudo. Já estamos abençoados. Então nós precisamos utilizar aquilo que Deus disse. Fala aqui no natural. Altera as coisas no natural. Utiliza a autoridade que eu te dei no natural. Deus já nos abençoou isso. Diga-me com todas. Diga mais uma vez com todas. Mais uma vez com todas. Quando Ele nos abençoou Ele nos deu tudo o que era necessário para a vida. Nós já fomos abençoados com tudo o que é necessário para a nossa vida para que o nosso gozo seja completo. abençoado. Então nós precisamos de entender que nós já fomos abençoados. Não é seremos abençoados. Eventualmente seremos abençoados. Não é. É nós já fomos abençoados. A minha vida é para ser a melhor de todas. O meu casamento é para ser o melhor de todos. As minhas finanças é para ser o melhor de todos. A minha saúde é para ser uma saúde onde Deus é glorificado e exaltado. Porque Deus não é glorificado na doença. Deus é glorificado na cura e na saúde. Amém, amém e amém. Porque a glória de Deus e a bênção de Deus manifestam da bunda a graça. O pecado abundou. O pecado se parou de Deus. Mas onde existia pecado agora? A graça superabunda. O espiritual reina. O espiritual tem domínio. O pecado deixa de ter domínio. O pecado deixa de ter influência. O pecado deixa de ter voz. Agora nós fomos abençoados. Ouça, todas as bênçãos naturais na nossa vida são resultado das nossas bênçãos espirituais. Porque nós somos a imagem dela. Quando os nossos amigos, os nossos colegas olham para nós, qual é a imagem que eles veem? Ouça, viva a vida de tal forma de que eles deixem de ver esta imagem que é visível para todos e comecem a ver a imagem que está cá dentro. Amém? Como o apóstolo Paulo diz, quando ouvimos, não ouvimos a carne, ouvimos a Cristo. Quando os irmãos estão a ouvir a palavra nesta manhã, os irmãos não estão a ouvir o Paulo Cardoso. Os irmãos estão a ouvir a Cristo. Eu tenho ousadia para vos dizer isto nesta manhã. Não estão a ouvir a ideia do Paulo Cardoso. Não estão a ouvir o conhecimento do Paulo Cardoso. Não estão a ouvir a sabedoria do Paulo Cardoso. Nesta manhã estão a ouvir a palavra de Deus que liberta, a palavra de Cristo que restaura a palavra de todo o conhecimento e toda a plenitude de Deus para vivermos em vitória. E quando nós andamos, que as pessoas vejam o Cristo que está em nós. A imagem de Deus que somos nós. Em qualquer lugar. Não é preciso ser aqui neste lugar. Aqui é glória. É fantástico. Podemos trazer muita gente para ser curada, para ser abençoada, para ser salva neste lugar. Amém! Mas é lá na rua. Falamos aqui na sexta-feira sobre o propósito e a visão desta comunidade, desta família. Deus enviou Jesus ao mundo. E Jesus disse eu também vos envio a vós ao mundo. É nossa missão. Nós somos enviados ao mundo. não é para estarmos em nossa casa. Ouça isto com o ouvido de ouvir. Não é para estarmos em nossa casa. A gerir a nossa casa, o nosso marido, a nossa mulher, os nossos filhos, os nossos bens, vivermos bem, vivermos abençoados, termos todas as regalias e se calhar ainda queremos mais algumas e graças a Deus temos direito a elas porque já fomos abençoados com todas, com todas, com todas as bênçãos espirituais, segundo, até o desejo do nosso coração. Diga comigo, desejo do nosso coração e coração fala do espírito, não fala da mente, fala do coração, do espírito, os desejos do teu coração. Deus concede, porquê? Porque Ele já nos abençoou aqui. Mas, há uma missão maior. É sair deste lugar e manifestar aqui no natural a glória de Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus. O grande problema, meus irmãos, é que nós ficamos a viver tanto no natural que nos esquecemos dos princípios do reino de Deus. porque quando Deus criou o homem, apesar de Deus ter colocado o homem na terra, a terra era para ser cheia do reino de Deus, da vontade de Deus, da plenitude de Deus, não era para ser cheia da vontade do homem, nem para ter um governo humano, nem democrático, nem tirano, nem qualquer tipo de governo que possa ter vindo natural. Quando Deus colocou o homem na terra, era para que a terra fosse governada de acordo com os princípios do reino de Deus. E agora nós vivemos e deixamos esses princípios, e eu estou a dizer, deixamos a humanidade, e começamos a viver de acordo com os princípios de determinados governos. mas Jesus disse, orai desta maneira, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, uau, diga comigo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. agora esta é uma instrução, não aqui, é uma instrução aqui, porque ali nada se perdeu, aqui é que se perdeu. Ele começa a falar para vocês, olha, para nós, para nós, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, uau, teu nome é chéus, é tremendo, é poderoso, é magnífico, uau, diga o que tem a dizer o seu nome. Mas venha agora, venha agora, venha agora, o teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como aqui no céu. Há dor aqui? Há dor aqui? Há dor, há tristeza, há abatimento, há morte, há insegurança, há dúvidas, há questões, aqui no reino dos céus? Não. Então, Jesus, orem desta maneira, venha o teu reino, a tua vontade, que já está estabelecida aí, que se governa muito bem, que é muito, muito, muito bem orientado, venha para orientar-nos aqui. E o grande problema é que quando ele delegou em nós essa autoridade, esse domínio, esse poder, e colocou em nós a sua palavra para nós fazermos o que devíamos fazer, nós estamos aqui e continuamos a pedir a Deus para Deus fazer. Lucas, capítulo 8. Nós conhecemos bem aquela história, os irmãos, depois leiam, por favor, 22 até 25. Vamos ler, vamos abrir um instante. Vamos abrir um instante. Lucas 8. Todos conhecem esta passagem, mas vamos ler. Verso 22. Diga comigo, eu tenho autoridade. Diga com convicção, eu tenho autoridade. Aleluia, aleluia. Num daqueles dias, em verso 22, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para o outro lado do lago e partiram. Navegando eles, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago e o barco se enchia e eles estavam em perigo e chegando-se a ele, despertaram, dizendo, mestre, mestre, passemos. Ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria de água. Tudo cessou e fez bonança. Então lhes perguntou, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Diga comigo, manda e lhe obedece. Diga mais uma vez, manda e lhe obedece. Diga mais uma vez ainda, manda e lhe obedece. Este texto está aqui, ouça isto, meus irmãos. Muitas vezes nós pensamos que isto é só para trazer glória a Jesus, para trazer a vitória de Jesus, para nós falarmos as coisas extraordinárias e magníficas que ele fez, para nós até nos apoiarmos para dizer que no meio das lutas, no meio das provas, no meio das adversidades, no meio das tempestades, quando os ventos são contrários, quando as circunstâncias se levantam contra nós e tornam proporções que nós não conseguimos imaginar que Jesus está connosco. É muito mais do que isso. Isto não é para nós estarmos a falar que Jesus acalmou o vento, que Jesus acalmou a tempestade e que trouxe paz e bonança. Não está escrito para isso. Na realidade, está escrito, sabe para quê? Para nos puxar as orelhas. um puxão de orelhas divino. Mestre, mestre, estamos a aparecer. Mestre, mestre, estamos a afogar-nos. Mestre, mestre, estamos a morrer. E ele levanta-se e ele repreende. E veio paz, veio bonança. Ele podia ter ficado por aí e dizer, pronto, filhos, já tem a resposta. Mas sabe o que é que ele disse? Venham cá, ó Zezinho, onde é que está a tua fé? Onde é que está a tua fé? Onde é que está a tua autoridade? Onde é que está o teu domínio? Onde é que está tudo aquilo que eu vos tenho ensinado? Aonde? Jesus disse, se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, diga comigo, direis, não é gritar, não é espumar, não é espernear, não é... Não, é direis, dizer é dizer. Amém? A este monte, sai daqui e lança-te no meio do mar. O que Jesus estava a dizer, aquilo que eu fiz, vocês deviam ter feito. vocês me acordaram, eu estava descansado, diga comigo, quando nós vivemos aqui no espiritual, diga, quando vivemos no espiritual, qualquer adversidade, é o lugar do nosso descanso. Aleluia, porque nós vivemos descansados nela. O que eu fiz, era o que vocês deviam ter feito. Eu falei, há tempestade, eu falei ao vento, e houve bonança. Guarda isto no seu coração. O grande problema do cristianismo nos nossos dias é que as pessoas continuam a pedir a Deus e a orar a Deus, ouça bem, a pedir a Deus e a orar a Deus para fazer, para Deus fazer aquilo que as pessoas devem fazer. Oh, Senhor, Tu sabes esta situação na minha vida. Oh, Senhor, Tu sabes, eu não estou a dizer que nós não pedimos a Deus. Eu não estou a dizer que nós não apresentamos a Deus. A Bíblia diz que Deus conhece tudo aquilo que nós precisamos muito antes de nós pedirmos. Certo? Não é o que está escrito. Muito antes de nós pedirmos, Deus conhece. Mas nós chegamos, oh Deus, olha, esta é a situação na minha vida. Não precisamos fazer o relatório nem trazer ali as notícias. Irmãos, sabem que os telejornais repetem seis, sete, oito vezes as mesmas notícias. Quem ouve o telejornal da manhã tem dois dias inteiros as mesmas notícias. É? Alguns cristãos quando oram fazem a mesma coisa. Deus até se cansa de os ouvir a lamurear as mesmas coisas. E diga, e o pastor está a falar para mim agora? Esqueça quem não está cá agora. é mesmo para si que eu estou a falar. Deixe-se de andar a repetir as mesmas coisas a Deus. Use a autoridade que Deus lhe deu. Vocês acordaram-me sem necessidade. Vocês vieram-me pedir uma coisa sem necessidade. Eu já vos disse, se vocês tiverem fé. Por isso é que ele lhes perguntou, onde é que está a vossa fé? Eu disse aqui na sexta-feira que há muita gente que se levanta nos dias de hoje e diz, eu até creio em Deus. Eu até sou crente. Os irmãos nunca ouviram essa expressão? Eu não sei porque é que isto acontece comigo. Eu até sou crente. A pergunta é, crente em quê? Esta é a grande questão. Crente em quê? Os que creem nele fazem o que ele manda fazer. No meio da luta, no meio da dificuldade, levanta-te, diga comigo e fala. Fala a montanha. Os irmãos sabem, Jesus ordenou uma figueira para secar e os discípulos ficaram todos intrigados. Uau! Ela secou. Depois Jesus disse uma coisa mais interessante ainda. Jesus disse, vocês falarão ao sicômoro. Diga comigo, sicômoro. E o sicômoro é uma árvore muito específica. As raízes do sicômoro não se alimentam daquilo que vão buscar ao fundo da terra. As raízes do sicômoro alimentam-se daquilo que vão buscar às árvores que estão ao lado. E muito cristão vive aqui como se fosse um sicômoro. Alimentar-se daquilo que vai buscar ao lado. Dos problemas, das dificuldades. Uau! Eu estou a passar estas dificuldades porque é a crise do mundo. Eu estou a passar estas dificuldades porque a comida de hoje já não é boa. Eu estou a passar estas dificuldades porque eu não tenho capacidade nem dinheiro para ir só comer comida biológica. Estão a alimentar-se das outras árvores. mas Jesus disse dirás ao sicômoro falarás ao sicômoro e ele secará pelas raízes. Está escrito lá em Mateus 21 ele secará pelas raízes. E olha ainda dirás a este monte ergue-te levanta-te e sai daqui e lança-te no meio do mar. Por que é que nós falamos a um monte para sair do lugar onde está e ir para o meio do mar? Eu vou dizer-vos dá muito trabalho rodeá-lo mais trabalho ainda subir e muito, muito mais trabalho abrir o túnel. Então é melhor que o monte se mova. Amém. Fala. Não ores sobre aquilo que tens que falar. Eu vou repetir. Não ores sobre aquilo que tu tens que falar que tu tens que dizer os problemas que se levantam na tua vida ouça, ouça, ouça eu vou já terminar os problemas que se levantam na tua vida sabe isto? Tu já foste abençoado com todas as bênçãos espirituais. Então aqui quando eles se levantam fala segundo a palavra do seu poder. A palavra de Cristo habita em vós a autoridade dele está em vós a plenitude dele está em vós. Há uma história que todos nós conhecemos irmãos depois vão ler em casa está bem? Génesis capítulo 28 29 e 30 a história de Jacó Deus fala com Jacó Jacó tem um sonho no capítulo 28 Jacó tem um sonho ouça bem e Deus diz uma coisa a Jacó que é extraordinária eu sou o senhor o Deus de Abraão o Deus de Isaac os teus pais e eu te dou a ti e aos teus descendentes esta terra e os teus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão desde o oeste para o leste do norte para o sul e todos os povos da terra serão abençoados por tua causa diga lá comigo todos os povos da terra serão abençoados por tua causa eu estou contigo eu cuido de ti aonde quer que tu vás eu não te deixarei até que se cumpra aquilo que eu prometi isto foi a palavra de Deus para Jacó e Jacó levanta-se faz os seus votos diante de Deus que inclui se tu me abençoas como tu tens dito eu vou trazer a ti o dízimo de todas as coisas amém amém e amém essa questão dos dízimos e as pessoas porque é que se fala tanto nos dízimos olha, fala-se tanto no dízimo porque o diabo quer impedir e roubar as pessoas trazer o dízimo à casa do tesouro para que a promessa de Deus concretize nas suas vidas nós não compramos promessas com dinheiro nós não compramos promessas com dízimos nós não compramos promessas com aquilo que nós podemos trazer para dar a Deus as promessas já foram concretizadas por Deus eu te abençoo eu estou contigo eu sou a tua proteção olha em ti em ti em ti são benditas todas as nações da terra em ti aonde tu estás ao teu redor há a benção ao teu redor há a vida ao teu redor há a saúde e como gratidão eu estou a dizer Deus eu entrego tudo a ti porque dízimo é isso mesmo é muito mais do que 10% alguns cristãos caem no ridículo de trazer o dízimo ao cêntimo é ridículo isso o dízimo é uma atitude do coração amém podem dizer amém não estou zangado convosco mas fico zangado mesmo com o diabo porque tem enganado as pessoas a respeito disso há muita gente que vive aqui no natural ouça aqui no natural vive em dificuldade porque não percebe que o dízimo é espiritual o dízimo é trazido em honra daquilo que vive daquilo que vive para sempre daquilo que prometeu todas as coisas para a minha vida tu prometeste olha eu vou trazer a ti o natural esqueça lá esqueça lá isso do dízimo para pagar contas da igreja esqueça lá isso dos dízimos para pagar salário esqueça isso irmão quando traz o dízimo venha como gratidão aquilo que Deus lhe prometeu amém e Jacó recebeu essa promessa e chegamos ao capítulo 29 ouça isso com ouvidos de ouvir irmãos chegamos ao capítulo 29 Jacó vai para a casa do seu primo ele quer encontrar-se com o seu primo Labão ele sabe que é lá meninas bonitas ele diz eu preciso de casar eu quero uma mulher isto é versão Paulo Cardoso eu vou procurar uma mulher que preencha os recasitos que eu tenho cá dentro de mim e quando ele vai à procura é Raquel os irmãos sabem uma coisa ele pergunta onde é que é Labão onde é que está Labão como é que vive Labão está tudo bem com Labão e eles disseram sim está tudo bem com Labão mas Jacó ficou intrigado como é que está tudo bem com Labão e é Raquel a filha do Labão que vem trazer os rebanhos para beber quando está tudo bem com alguém os empregados fazem isso alô está escrito lá no capítulo 29 de Gênesis Raquel é que trazia os rebanhos do seu pai quando as coisas estão bem nós temos alguém que faz essas coisas para nós passando a história mais à frente chegamos ao capítulo 30 Jacó vai para a casa de Labão e Labão engana Jacó mas sabe uma coisa capítulo 30 de Gênesis há uma declaração poderosa feita por Labão Labão falou a Jacó e disse eu sei diga comigo eu sei que o Senhor me abençoou por causa de ti amém amém que a sua vida manifeste de tal forma a benção de Deus que o seu patrão saiba que ele é abençoado por causa de si que os seus empregados saibam que são abençoados por causa de si que a sua cidade saiba que é abençoada por causa de si que a sua nação saiba que é abençoada por causa de si aonde nós estamos as suas são abençoadas como resultado de nós termos a consciência de que nós já fomos abençoados por Deus e agora nos levantamos para falar para decretar para ordenar para que o espiritual dê origem ao natural é para mim e é para si nesta manhã levante-se ousadamente qualquer que seja a circunstância que o irmão está a atravessar neste momento ouça deixe de pedir a Deus deixe de andar a chocalhar e a acordar mestre mestre eu pareço eu estou em aflice deixe-se isso nesta manhã levante-se e utiliza a palavra que Deus colocou no seu homem interior sabe a Bíblia diz que colocarei a minha palavra na sua boca e na boca dos seus filhos mas os irmãos sabem a palavra não sai daqui a palavra vem daqui porque a boca fala daquilo que o coração está cheio a boca só fala daquilo que o coração está cheio daquilo que o espírito está cheio por isso quando Deus diz eu ponho a minha palavra na tua boca enche o teu coração com a minha palavra e quando tu falares tu não vais falar as coisas do mundo não vais andar aí controlado pelas circunstâncias do mundo pelas adversidades a falar problemas a falar dificuldades tu vais falar a minha palavra e ao falares a minha palavra tu vives em vitória nesta manhã nós declaramos nós temos autoridade e essa autoridade manifesta-se quando nós falamos quando nós decretamos diga lá decretar decretar é dar uma ordem é mesmo dar uma ordem quem é este quem é este que manda que ordena aos ventos para se acalmarem e eles se acalmam quem és tu nesta manhã a pergunta é quem és tu e tu podes dizer eu sou o Paulo Cardoso podes dizer o teu nome ou tu podes dizer eu sou a imagem de Deus invisível que está em mim e em mim e através de mim o espiritual passa a ser visível no natural nesta manhã tu podes mudar não é para amanhã não é para depois é para hoje é para agora é para aqui para este momento esta manhã neste lugar tu podes mudar o rumo da tua história nesta manhã tu podes dizer eu sou a imagem de Deus eu fui criado a sua imagem eu tenho domínio eu tenho autoridade sobre todas as coisas todas as coisas diga lá com mim todas as coisas mais uma vez todas as coisas ah pastor Jesus se levanta para perguntar onde é que está a tua fé queres em que nesta manhã nós declaramos que nós queremos em Deus e nós declaramos que nós ordenamos as montanhas estão diante de nós sai daqui e lança-te no meio do mar vamos ficar em pé amém